Qual o adorno desta vida é o amor, é o amor Alegria é concedida pelo amor, pelo amor É benigo, é paciente, não se torna amaldizente Não se torna amaldizente este meio do amor Com suspeitas não se alcança Ver o amor, ver o amor Onde houver desconfiança Ai do amor, ai do amor Pois mostremos lealdade Muita vez a falsidade Muita vez a falsidade Puxa e mata o amor Mesmo quando for custoso Nutre amor, nutre amor Ao irado e furioso Mostra amor, mostra amor Não te des por insultado Mas responde com agrado Mas responde com agrado Vence pelo amor Não te irrites, mas tolera Com o amor, com o amor Tudo sofre, tudo espera Pelo amor, pelo amor Sentimentos orgulhosos Não convém a criminosos Não convém a criminosos Salvos pelo amor Ó cristão, ao teu vizinho Mostra amor, mostra amor O valor, o valor não é mesquinho Deste amor, deste amor O supremo Deus nos ama Cristo para os céus nos chama Cristo para os céus nos chama Onde reina o amor